Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem! No vídeo de hoje vou falar sobre o filme A Rocha. Mas antes de começar, aproveita aí esse tempinho da vinheta para dar aquela força se inscrevendo no canal. Ajude o algoritmo do YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Demorou? Então, vamos lá! O filme A Rocha foi um dos maiores blockbusters de ação da década de 90. Sucesso de crítica e de público, o filme faturou 335 milhões de dólares nas bilheterias para um custo de 75 milhões. Ele juntou os atores Nicolas Cage e Sean Connery. Uma dupla dinâmica que mostrou uma química excelente na tela. Os nomes atrás das câmeras eram igualmente impressionantes. Michael Bay vinha de um sucesso com seu primeiro longa, Os Bad Boys. Jerry Bruckenheimer e Dan Simpson, os caras que trouxeram sucessos de público com Top Gun e o Tira da Pesada, foram os produtores. Resumindo, o filme não poderia dar errado. Cage interpreta Stanley Goodspeed, um agente do FBI especialista em armas químicas, que se junta ao ex-espião britânico John Patrick Mason, interpretado por Connery, para derrubar os planos do general Franz Hummel, personagem de Eddie Harris, que está planejando lançar armas químicas em São Francisco. Hummel sequestrou 81 visitantes na ilha de Alcatraz e pretende lançar de lá os foguetes com os agentes químicos, se o governo americano não lhe der de resgate 100 milhões de dólares. Os heróis têm que encontrar uma maneira de entrar na ilha sem serem vistos e, a partir daqui, o filme carrega na ação e suspense de qualidade. A Rocha é um filme de 1996, dirigido por Michael Bay e estrelado por Sean Connery, Nicolas Cage, Eddie Harris, Michael Biehn e William Forsyth. Aqui estão 10 curiosidades que você provavelmente não sabia sobre... A Rocha. Sean Connery garantiu mais dinheiro para a produção. Graças ao sucesso bilionário dos filmes da franquia Transformers, Michael Bay é agora um dos cineastas mais bem-sucedidos de Hollywood. Mas quando A Rocha estava em produção, a história era um pouco diferente, já que o filme era apenas o segundo longa de Bay depois de Os Bad Boys. Portanto, o nome do diretor não tinha muito peso em Hollywood na época e a pressão dos executivos da Disney era diária. Mas o diretor tinha uma carta na manga. E seu nome era Sean Connery? O veterano ator, que também era um dos produtores executivos do filme, viu que o filme poderia ser um sucesso e que o diretor estava indo no caminho certo. Tanto que em uma reunião com os executivos do estúdio, Connery pediu a palavra e começou a defender o trabalho de Bay, dizendo que os executivos deveriam deixá-lo trabalhar e apenas fornecer o dinheiro que os produtores precisavam. A moral de Connery foi suficiente para deixar os executivos da Disney afastados dos sets de filmagens e o diretor Bay conseguiu mais uma graninha para tocar o trabalho. Uma das vantagens de ser uma estrela tão lendária quanto Sean Connery é que os produtores de filmes, geralmente, tendem a se curvar aos seus caprichos. Quando o mais famoso ator escocês assinou para estrelar a rocha, ele, claro, fez algumas exigências. Mas ao contrário de várias estrelas de Hollywood, Connery não solicitou nada assim tão excêntrico. Ele pediu a contratação dos roteiristas ingleses Dick Clement e Ian Lafrenay para reescrever alguns de seus diálogos, para dar um ar, digamos, mais britânico ao personagem. Quando chegou a hora de começar a filmar, na famosa ilha de Alcatraz, Connery tinha uma outra exigência para fazer aos produtores. Como a ilha não poderia acomodar toda a equipe de produção durante as filmagens, um barco os transportava todos os dias entre Alcatraz e San Francisco. Connery estava cansado de fazer ali essa viagem todos os dias e solicitou aos produtores um local na ilha onde ele pudesse ficar até o fim das filmagens. Simpson e Bruckenheimer concordaram com o pedido de Connery e um trailer improvisado foi construído especialmente para o ator na ilha. Arnold Schwarzenegger recusou o papel principal. A rocha teria sido bem diferente se o produtor Dan Simpson tivesse obtido êxito em uma de suas contratações para o elenco. De acordo com o ator Arnold Schwarzenegger, ele foi procurado para assumir o papel de protagonista no filme. Simpson havia visitado o ator levando consigo 85 páginas do roteiro nas mãos e uma empolgação contagiante. Depois de olhar para as páginas, que tinham as anotações do produtor Jerry Bruckenheimer rabiscadas em todas elas, Schwarzenegger recusou dizendo a Simpson que não poderia assumir um compromisso baseado apenas no que estava naquelas páginas. O ator disse a Simpson para amadurecer um pouco mais o roteiro e entrar em contato com ele mais tarde para uma nova conversa. Simpson pegou as páginas do roteiro e procurou o ator Nicolas Cage. No fim, o roteiro de A Rocha foi creditado a David Weinberg, Douglas Cook e Mark Rosner. Mas, como é comum em Hollywood, a escrita do texto passou por diversos roteiristas. No caso de A Rocha, o roteiro teve contribuições de nomes como Jonathan Hasling, Aaron Sarkin, Dick Clement, Ian Lafrenay e até Quentin Tarantino. A Rocha é dedicado à memória do produtor Dan Simpson. Simpson faleceu de insuficiência cardíaca, resultado de muitos anos de abuso de drogas. Era notório o estilo de vida agitado do produtor, tanto que o ator Sean Connery disse na época não ficar surpreso com a morte prematura de Simpson. Em parceria com Jerry Brookheimer, Simpson foi uma das figuras mais poderosas de Hollywood nos anos 80 e 90. Os dois foram os produtores por trás de sucessos como Flashdance, Um Tira da Pesada, Top Gun e Dias de Trovão. Após a morte de seu parceiro, Brookheimer fez muito sucesso como produtor solo, mais notavelmente com a franquia Piratas do Caribe. Simpson morreu durante a produção de A Rocha e toda a equipe tentou esconder de Michael Bay sobre a tragédia, mas o ator Nicolas Cage deu a notícia ao diretor acidentalmente. O vilão foi baseado em uma pessoa real Ed Harris interpretou o general Hummel, um personagem baseado em uma pessoa real, pelo menos em parte. De acordo com o produtor Don Simpson, as memórias do coronel David H. Hackward tiveram uma grande influência quando ele sugereu no roteiro o personagem Hummel. Hackward estava extremamente desapontado com o gerenciamento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã e o desapreço do país com os soldados que lutaram nela. Simpson também se inspirou em uma entrevista de Hackward para o canal de TV ABC. Em 27 de junho de 1971, ele apareceu no programa Issues and Answers e criticou fortemente os comandantes dos Estados Unidos no Vietnã. Disse que a guerra não poderia ser vencida e pediu a retirada dos Estados Unidos. A entrevista, claro, enfureceu altos oficiais do exército dos Estados Unidos no Pentágono. O vilão de Arrocha, General Hummel, tem uma personalidade que não é muito comum no gênero de ação, porque seus planos mirabolantes têm uma motivação nobre por trás deles. Ele ameaça lançar foguetes contendo agentes químicos em São Francisco, a menos que o governo pague a quantia de 100 milhões de dólares. Ele quer distribuir esse dinheiro para as famílias dos fuzileiros que morreram em uma missão clandestina que ele comandou, a mando dos Estados Unidos. A ideia do produtor Simpson era fazer de Hummel um vilão não tradicional, alguém com que um público poderia ter empatia em algum momento. Nicolas Cage improvisou boa parte de suas falas. O excêntrico Nicolas Cage parecia uma escolha improvável para aparecer ao lado de Sean Connery em um filme de ação como A Rocha. Cage gravou o filme após o sucesso de Despedida de Las Vegas, pelo qual ele venceu o Oscar de Melhor Ator em 1996. O ator assumiu o papel em A Rocha como uma espécie de desafio. Cage era tido como dono de um processo de interpretação, digamos, muito peculiar. E a crítica especializada dizia à época que o ator, provavelmente, nunca estaria em uma produção blockbuster. Fiel a seu estilo, Cage fez de tudo para tornar o especialista em armas químicas, Stanley Goodspeed, em um personagem mais estranho do que originalmente escrito. Primeiro, o ator pediu para mudar a maior parte do diálogo escrito para seu personagem, acrescentando ele próprio várias de suas falas, às vezes, de forma improvisada. Isso inclui um dos momentos mais inconfundíveis do filme, quando Goodspeed pergunta a Mason, de uma forma bastante animada, como ele escapou de sua cela. Ele também pediu para incluir alguns toques excêntricos para o personagem, como a aversão de Goodspeed aos palavrões, e a cena inicial em que ele senta nu em seu apartamento com uma guitarra nas mãos. Vários fuzileiros da marinha apareceram no filme. O ator Michael Biehn interpreta o comandante Charles Anderson, líder de uma equipe de fuzileiros da marinha. Esses soldados da elite são enviados à ilha de Alcatraz para neutralizar os sequestradores e libertar os reféns. Biehn já havia interpretado um fuzileiro naval antes, mas em A Rocha as coisas eram um pouco diferentes. Em vez de estar cercado por colegas atores, a equipe de Biehn era de fato composta principalmente de fuzileiros da marinha da vida real. O ator admitiu que era intimidante para ele fingir estar no comando de homens que realmente eram da marinha. Biehn, ao que parece, ficou marcado pelos personagens militares que interpretou. Ele já foi o soldado futurista Kyle Rees em O Exterminador do Futuro, um cabo da marinha colonial em Aliens, o resgate, e um fuzileiro da marinha no subestimado clássico de ficção científica, O Abismo, e em Comando Imbatível. A confusão no hotel Pouco depois de conhecermos o personagem John Mason, vemos o presidiário pendurando seu desafeto Womack na varanda de uma cobertura do Fairmont Hotel. Essa sequência foi filmada em um local no centro de São Francisco, e as ruas abaixo não haviam sido isoladas. Como resultado, várias pessoas ficaram naturalmente chocadas ao ver um homem pendurado em um prédio tão alto. Telefonemas foram feitos para o hotel e para o 911 para avisar sobre o que estava acontecendo, mas o hotel e a polícia local estavam cientes do fato e deram os devidos esclarecimentos. Outro que foi pego de surpresa durante uma filmagem foi o consultor militar Harry Humphries, que chegou ao set justamente na hora em que o dublê estava com as pernas pegando fogo. Por impulso, o ex-fuzileiro da marinha começou a apagar as chamas usando um extintor que estava por perto. Mas o que ele não sabia era que se tratava da tomada de uma cena. Esse fato foi esclarecido aos gritos pelo diretor Michael Bay. Uma teoria sugere que John Mazin e James Bond são a mesma pessoa. O nome de Sean Connery sempre será sinônimo do papel que o tornou um astro do cinema, o agente secreto do MI6-007 James Bond. O ator escocês ganhou fama interpretando o papel em O Satânico do Tornô de 1962. E ele faria Bond novamente em mais cinco ocasiões. Incluindo o filme não oficial de 007 Nunca Mais Outra Vez. O fato é que existe uma teoria entre os fãs do agente britânico de que A Rocha também seria uma espécie de filme não oficial da franquia 007. Em A Rocha temos a informação de que o personagem de Connery John Mazin trabalhou para a inteligência britânica nos anos 60 e foi o melhor dos melhores. Soa um tanto familiar não é? Parte dos fãs de 007 acredita que Mazin é de fato James Bond e que ele foi mantido prisioneiro em Alcatraz antes dos eventos ocorridos em O Satânico do Tornô. Então, após fugir da ilha, ele foi recapturado pelo governo dos Estados Unidos algum tempo depois dos eventos de 1971 no filme Os Diamantes são Eternos, o último filme oficial de Connery como Bond. Esse fato faz parte de uma outra teoria que diz que James Bond é na verdade um codinome usado por muitos agentes diferentes ao longo dos anos o que explicaria o fato de cinco atores diferentes aparecerem como Bond desde Sean Connery. Sim, eu sei que isso cheira a teoria da conspiração mas não podemos negar que é uma teoria massa pra caramba. Em A Rocha na cena que acontece na sala de interrogatório onde um agente do FBI Stanley Goodspeed se apresenta a John Mason o presidiário responde Essa é a mesma frase que o ator usou quando conheceu Plant O'Toole na cena do cassino no filme 007 Os Diamantes São Eternos. Isso serviria para reforçar a teoria sobre Mason ser na verdade James Bond mas na realidade tudo não passou de uma referência muito bem sacada pelos roteiristas. Uma curiosidade bônus só pra você que é fã do canal A principal razão pela qual John Mason é convocado para ajudar a salvar o dia em A Rocha é o fato de ele ter sido o único homem que escapou da prisão de Alcatraz mas na realidade as coisas são um pouco diferentes oficialmente três pessoas escaparam de Alcatraz e conseguiram sair vivos. São eles os irmãos John e Clarice Anglin e Frank Morris Depois de muitos meses de planejamento minucioso o trio fugiu com o sucesso da prisão da ilha em junho de 1962 Talvez não seja coincidência que o John Mason do filme tenha escapado de Alcatraz justamente no ano de 1962 mesmo ano da estreia de Connery como 007 nos cinemas depois de escapar com o sucesso da ilha Morris e os irmãos Anglin desapareceram e nunca foram encontrados pelas autoridades A perseguição de carro em São Francisco foi um pesadelo como é ambientado em grande parte em uma ilha que abrigava uma prisão de segurança máxima fica difícil imaginar que A Rocha teria espaço para uma perseguição de carros mas preciso lembrar que estamos falando de um filme dirigido por Michael Bay e sim teremos uma perseguição de carros além de helicópteros no horizonte explosões e mais algumas tomadas que com certeza já assistimos em outros carnavais A sequência da perseguição vem logo no começo do filme quando John Mason escapa em um carro roubado perseguido por agentes do FBI incluindo Stanley Goodspeth que dirigiu uma Ferrari amarela Pois é mais uma vez este é um filme de Michael Bay Essa sequência foi adicionada claro a mando do próprio Bay apesar das objeções da equipe de roteiristas O diretor pode ter lutado muito para incluir a cena mas ele e a equipe sofreram bastante para filmá-la Para rodar a cena em apenas alguns quarteirões das ruas de São Francisco o diretor precisou de 5 mil assinaturas e não é uma força de expressão foram realmente 5 mil assinaturas para se conseguir as várias licenças que permitiram a equipe filmar o local e parece que o esforço para começar a filmar a cena nas ruas de São Francisco deram um gás novo na equipe pois toda a sequência ficou muito bem feita Temos até um bondinho subindo pelos ares por conta de uma explosão Essa cena apesar de parecer complicada teve um efeito prático bem simples Dois arietes pneumáticos foram colocados embaixo de um vagão de um bondinho de verdade Quando acionados os arietes lançaram um bondinho a vários metros no ar Para esconder toda a parafernália e colocar ainda mais emoção na cena a equipe de efeitos especiais colocou ali a explosão de chamas na pós-produção Além de filmar nas ruas de São Francisco e na ilha de Alcatraz a equipe de produção contou ainda com um dos maiores e mais bem equipados estúdios de filmagens de Hollywood o mesmo onde foi filmado O Mágico de Oz por exemplo Tinha tanta coisa acontecendo nesse estúdio que várias pessoas vinham apenas para ver o que estava rolando e ficavam embasbacadas com a produção do filme O estúdio não queria filmar em Alcatraz Só porque uma produção é ambientada em um lugar específico nem sempre significa que o filme foi de fato filmado naquele local Inicialmente o plano era que a rocha teria apenas algumas tomadas externas feitas na ilha de Alcatraz Além disso os executivos da Disney queriam que a produção acontecesse na segurança e conveniência de seus estúdios em Los Angeles Mas isso não era o que Michael Bay tinha em mente particularmente depois que o jovem diretor visitou Alcatraz e conheceu todo o local O diretor estava decidido em filmar uma boa parte do filme na ilha Os produtores então tiveram que negociar a licença para filmar através do serviço de parques dos Estados Unidos Alcatraz agora é oficialmente usada como um santuário de pássaros o que tornou as cenas de ação filmadas na ilha um pouco mais complicadas Como a Rocha gerentor de Alcatraz faz sentido que a icônica ilha tenha sido escolhida para a estreia mundial do filme A primeira exibição do filme aconteceu dentro de Alcatraz em 3 de junho de 1996 Isso marcou a primeira vez que Alcatraz foi usada para apresentar uma estreia de filme em Hollywood Sem nenhum custo uma tela de cinema com projetor de 35 milímetros foi montada no que teria sido o pátio da prisão Um público de 500 pessoas foi convidado especialmente para o evento juntamente com uma bela cobertura da imprensa Uma curiosidade é que Alcatraz já havia sido utilizada como set de filmagens em outras produções Além de A Rocha temos o clássico de Clint Eastwood Fuga de Alcatraz de 1979 A Queima Roupa de 1967 e Assassinato em Primeiro Grau de 1995 E aí Curtiu essas curiosidades sobre o filme A Rocha? O que você achou? Deixa aqui embaixo seu comentário que é muito importante para o canal esse retorno Aproveite Se inscreva Ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos Toda semana tem vídeo novo aqui no canal Estou deixando aqui do lado outros vídeos que tenho certeza que você vai gostar Meu nome é Juliano Mineiro e esse foi mais um vídeo do canal Top Cinemais Valeu Um abraço e Tchau, tchau 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 Tchau